Nós somos candidatos por Lisboa, não tanto por Lisboa ser a capital, mas para significar, evidenciar com a força de um gesto e de um símbolo que a escolha dos portugueses é capital para o seu futuro. Sem financiamento não há crescimento da economia. Sem confiança não há investimento. Sem investimento não há criação de emprego. A questão está, portanto, em saber quem pode garantir aos portugueses que a confiança na recuperação da economia não apenas se confirma, como se vai consolidar. Parece-me evidente que os números respondem por si. Temos, neste momento, o melhor nível de confiança dos consumidores na economia portuguesa desde 2001 e o melhor nível de confiança dos empreendedores desde 2008. É isso que está a projetar o crescimento e a dinamizar o investimento. O facto de Portugal ser visto como um país que superou uma etapa tremendamente difícil e ser visto como um país onde é atrativo investir. Se temos estes indicadores de confiança, capazes de gerar investimento e emprego, porquê criar dúvidas sobre Portugal, sobre a estabilidade política, sobre as reformas estruturais, sobre o caminho que já fizemos para tornar o país competitivo, sobre guinadas muito à esquerda, que obviamente ativam a desconfiança e deslocalizam ou adiam o investimento. Só esta coligação garante que Portugal não voltará a tropeçar na falta de credibilidade e, portanto, de financiamento. Que Portugal não andará para trás nas reformas e na confiança conquistada. Que Portugal terá, nos próximos quatro anos, a estabilidade que gera a confiança, a confiança que gera investimento e o investimento que gera emprego. A classe média tem a ganhar com um ambiente de estabilidade, confiança na economia, recuperação do rendimento, contas bem geridas para que a margem de manobra para outras políticas sociais seja maior. A classe média tem, evidentemente, a perder com a instabilidade, com o excesso de guinada à esquerda, com a perda de credibilidade ou com o regresso a situações financeiras que o país já viveu e pelos quais pagou dolorosamente. É sabendo debater o que implica saber ouvir com aqueles que ainda não decidiram e apostando no futuro de Portugal como uma só nação, mas visando, naturalmente, fortalecer a classe média portuguesa, que a nossa proposta, a proposta da coligação Portugal à Frente, pode e deve vencer as próximas eleições. Vamos ao trabalho e o Distrito de Lisboa dará um forte contribuço para que isso aconteça. Viva Portugal!